Salve, salve, rapaziada do canal Emílios SGP, tá começando mais um vídeo, é o seguinte, mano, saiu a silhueta do bagulho ontem à noite, mas é o seguinte, mano, e aí, qual palpite de vocês, hein? Eu tenho dois, mano, dois palpites, mas na real, esse segundo eu já tô descartando por conta de um único detalhe, tá ligado, mano? Meu primeiro palpite é óbvio, eu acho que é o palpite de todo mundo, é Blue Mary, mano. Por que eu acho que é Blue Mary? Por conta do... da ideia aqui, ó, tá ligado, aqui, e da referência ao casaco dela aqui, ó, tá ligado? E, mano, essa ondinha diferenciada aqui, ó, que tá soando como se fosse um braço, tá ligado? O cabelo não precisa falar que é a mesma pegada, é meio liso e tal, eu acho que é ela segurando um casaco. Isso aqui é uma mão, tá ligado? Essa foto tá soando melhor, a posição e tal, você vê que aqui é um desenho de fanart, então, né, pode ser que não tenha muito a ver. Mas, mano, eu acho que é a Blue Mary, tá ligado? Blue Mary. Um outro palpite que eu tinha era a Meili, só que o que tá me tirando no palpite da Meili é o óculos, mano, tá ligado? O óculos dela já zoou o rolê, mano. E aqui na silhueta não tem referência nenhuma de algum acessório na cabeça. Ó, aqui também, ó, o óculos e tal. Então, mano, eu tô apostando na Blue Mary. E você, qual que é o palpite que você tem, mano? Tô vendo que tem uma galera apostando aqui na Twitter da SNK. Ó, várias suposições, ó, tipo o Mr. Big, tá ligado? Nada a ver isso daqui do Mr. Big, na moral. Na moral, mano. O que mais que tem? Tinha um maluco... Aqui, ó. Nego optando por Chermy Blue Mary, ou Chermy Maturivice, alguma coisa do tipo. Tá ligado? Pelo desenho fica da hora, mas eu não... Né? Pode ser que seja, pode ser que não também. Mas, mano, demorou. Esse é o vídeo aí. Posta no comentário qual personagem que você acha que é. E à noite, mano. Hoje à noite, tem a... A revelação de quem que é o próximo personagem da KOF XV. E eu vou fazer o vídeo reagindo e vou tentar lançar hoje mesmo, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi pequeno, mas é só uma análise básica, assim, bem curta mesmo. Acho que a ideia é essa. E tamo junto, deixa o seu like aí. Compartilha pra todo mundo que você conhece. E tamo junto, é nóis. Fui!